Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui de forma compartilhada com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, um ícone da comunicação gaúcha. Lembrando que o programa Consumidor em Pauta é um programa de prestação de serviços. Então, quem tem alguma dúvida sobre algum tema relacionado a direito, a parte tributária, não fique com essa dúvida, mande para nós. Então, lembrando que o nosso WhatsApp que aparece aí na tela é o 51-985-946-773. E também o nosso e-mail é o consumidorempauta.com.br. Lembrando, se você quiser informar o seu nome, para que a gente possa também estar falando no ar o seu tema. E o tema de hoje é Direito de Família. E estamos aqui com o nosso convidado especial, que sabe quase tudo sobre o tema, doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. A gente está sempre aprendendo, né? Obrigado, João. Muito obrigado. Satisfação de estar aqui. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é o nosso telespectador Hermes, de Porto Alegre. Meus dois filhos receberam um apartamento por herança por parte da mãe deles que faleceu. Nossa dúvida. É necessário pagar o imposto por herança? Eles estão vendendo esse imóvel. Eu não tenho direito a esse imóvel, pois eu e a mãe deles já éramos divorciados há uns 30 anos. Olha, o que eu sempre respondo aqui em questões semelhantes a essa, do imposto ninguém foge. Então, tem apenas a questão caso eles fiquem na faixa de isenção. Qual é a faixa de isenção? Ela está em torno de, ela altera todos os anos, ela está em torno de 49 mil, uns quebrados um pouquinho menos de 50 mil. Não o valor do imóvel, o valor de cada quinhão, de cada um dos filhos. Então, esse imóvel teria, o patrimônio teria que ser o patrimônio inteiro, não apenas o imóvel. Teria que ser inferior a 100 mil reais, o que dificilmente será. Então, esse é o único caso em que eles não pagariam esse imposto. De outra forma, eles vão cair nas faixas de tributação, que vão de 2% a 6%, vão pagar e vão pagar também os emolumentos registrais. É sempre recomendado que se faça isso, que se faça o inventário, se pague tudo direitinho para ter a regularização registral do imóvel. Isso é importante saber que não é só o imposto, tem todas as questões de cartório. De cartório, sim. Claro que, às vezes, a gente fica triste para não perder um parente querido, uma mãe, no caso. Mas a questão é também ter esse dinheiro para poder pagar esse imposto. Com certeza. Que acaba, às vezes, que as pessoas ficam levando um pouco mais de tempo para fazer o inventário, porque não tem dinheiro para pagar o imposto. Isso. É comum as pessoas, às vezes, deixarem passar um pouco mais de tempo até se organizarem. Mas não é recomendado que se prolongue por anos isso. E hoje existe até a linha de financiamento dos bancos públicos, acho, do Banrisul, para auxiliar em pagar essas despesas de pagamento de imposto, etc. Que bom, bom. Bom, temos aqui a pergunta, então, do telespectador Joaquim. Como posso saber se tem uma união estável? Muita gente tem essa dúvida aí, doutor Pedro. Eu acho que estamos apenas namorando há uns 5 anos. É verdade, muita gente tem essa dúvida. Até porque, às vezes, a linha entre um namoro mais sério, ou como se diz juridicamente, namoro qualificado e união estável, às vezes, ela é tênue. Quais são os requisitos da união estável? Uma convivência pública, uma união contínua e duradoura. Contínua quer dizer que não seja uma união com interrupções e términos e... É, exatamente. Contínua e duradoura é o principal requisito. Com a intenção de constituir família. Veja bem, constituir família não necessariamente significa ter filhos. Um casal é uma família. Um casal é considerado uma família. Então, essa intenção de constituir família... Para mim, tem gente que pensava que era ter filhos. Não, não, não. Um casal, um pai e uma mãe, um pai e um filho, uma mãe e um filho, uma avó e um neto, são entidades familiares. Então, se eles têm essa união, essa convivência pública, duradoura, com a intenção de constituir família, independente de estarem residindo juntos, não necessariamente precisa estar residindo juntos. O elemento principal é a intenção de ser uma família no presente. Eles vivem uma união estável. Então, ele tem que se fazer a pergunta. Eu me considero uma família? Considero, com a minha companheira, que a gente constitui uma família? A resposta é uma união estável. Agora, se eles não têm essa intenção agora, pensam lá na frente, talvez, deixar rolar, como gostam de dizer, mas estão se conhecendo sem se enxergar como uma família, com mútua assistência, com comunhão de vida, com solidariedade. E é um namoro, mas é uma linha muito tênue e que ela pode se transformar, passar de um para o outro com muita facilidade. Deixar mais cinco anos, né? É, pois é. Eles têm que fazer a pergunta para eles. O que é a nossa relação? A gente se considera uma família? A gente se apoia material e moralmente? A gente se enxerga enquanto uma família para todos os fins? É a união estável. Está certo. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Heloísa. Gostaria de saber mais sobre inventário. Meu marido faleceu recentemente. Temos duas filhas, dois apartamentos e um carro. Pergunto, tem que fazer o inventário em seguida? É obrigado fazer a divisão de bens? Olha, essa questão dessa nossa telespectadora, a gente faz um link com a anterior. A primeira. É importante, sim, que esse inventário seja feito. Ele é necessário para que seja concretizada a transferência desses bens. Sem isso, eles não vão conseguir ser vendidos, ser transferidos. A esposa, ela é a viúva, ela é herdeira e meira, dependendo do regime de bens, e as filhas são herdeiras. Então, sim, é importante que ela faça o inventário, vai fazer a partilha com as filhas, decidir de que forma vai ser, para regularizar registralmente do nome dela e do marido, do que foi adquirido conjuntamente, ou do marido, do que era só dele, e deixar os imóveis e o veículo certinho, no nome de quem eles são daqui para frente. Porque até para uma venda futura, se não fizer isso agora, não consegue depois vender. Vai ter que ser feito invariavelmente em algum momento. Se esperar cinco anos e quiser vender, vai ter que fazer o inventário daqui a cinco anos. O imposto pode estar maior já, porque sempre há uma intenção do Estado em aumentar a alíquota do imposto. Os emolumentos cartorários vão aumentar, com certeza, porque eles são corrigidos. Então, o ideal é sempre que se tente fazer o quanto antes, o quanto possível. E, sendo necessário, existem essas linhas de créditos dos bancos públicos, do Banrisul, que podem ajudar, auxiliar no pagamento dessas despesas de inventário. É até sentido, tem um carro, daqui a pouco o carro começa a ficar velho, tem que vender e ainda consegue. Pois é. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Regina. O meu ex-marido e eu temos guarda compartilhada dos nossos dois filhos. Acho que ele não entendeu muito bem o que isso significa, pois não se preocupa com nada relacionado às crianças. Paga a pensão e busca uma vez por semana os filhos. Todo o resto eu é que tenho que resolver. Posso entrar com o pedido de uma guarda total? Afinal, sou eu que decide tudo relacionado aos meus filhos. Olha, essas perguntas, elas acabam sendo, elas são delicadas, porque elas são mais subjetivas do que objetivas. Elas vão mais, às vezes, no íntimo da pessoa do que na questão efetivamente legal. Mas eu fiquei satisfeito que a nossa telespectadora, ela sabe a diferença entre a guarda compartilhada unilateral. Porque geralmente você tem uma ideia de que compartilhada é compartilhamento de tempo e não é. É o poder, a aptidão, capacidade dos dois, o direito do pai e da mãe de decidirem sobre a vida do filho. Qual escola, qual médico. Exatamente, em que momento vai fazer determinado esporte, estudar alguma língua estrangeira. E no caso dela, por isso que eu digo, ela é um pouco extra legal, ela relata um desinteresse do pai em participar disso. E o quanto ela conseguiria que esse pai participasse? Um pai que não quer participar além desse convívio uma vez por semana, ao menos ele faz frente às despesas, que é uma coisa que a gente vê que gera muito problema na prática. Mas o quanto valeria a pena, daqui a pouco, ela insistir para que esse pai participasse mais. Então, a gente sempre diz que não existe nada que pode forçar um pai ou uma mãe a ser mais presente. Agora sim, ela pode, ela pode fazer esse pedido da alteração da guarda compartilhada, ela fala guarda total, né, daí é para guarda unilateral. Mas que fique claro que não altera o direito do pai de conviver. Se ele está até convivendo pouco, porque ele teria direito. Mas o poder decisório fica nas mãos dela. Mas eu, sinceramente, eu não sei se ela conseguiria fazer essa alteração de guarda apenas por esse motivo. Alteração de guarda, ela é em outras situações, um pouco mais, teria, precisaria de mais tempo, assim, para falar um pouco sobre guarda. Mas poder ela pode. Mas a gente sempre diz, vai muito na cabeça do juiz que... Que vai decidir. Que cair, é. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Por eu ganhar mais do que o meu ex, acabei sendo obrigado a pagar pensão para ele. Agora descobri que ele está em uma união estável com outra pessoa. Posso solicitar a suspensão da pensão? Ou eu vou ter que continuar pagando para ele usar meu dinheiro para sustentar a casa que ele constituiu com outra pessoa? Não é fácil, senhor. Não é fácil, mas a resposta é fácil e vai deixar nosso telespectador muito feliz. Não, previsão legal expressa no Código Civil. No momento em que é constituída uma nova família, uma união estável, uma nova família cessa o dever alimentar de quem está pagando ao que tinha uma dependência econômica e agora constituiu uma nova família. Então, ela pode entrar, ela deve entrar com uma ação de exoneração de alimentos, ela vai ter que demonstrar que ele está em uma união estável e vai encerrar a necessidade desse pagamento. Porque o que obriga o auxílio a ex-cônjuges é a solidariedade familiar, é o dever da solidariedade do que precisa do auxílio do outro, que teve o auxílio do outro durante a relação e que precisa após a relação. Essa solidariedade agora se transferiu para a nova companheira, encerrou com a ex-esposa. Então, cessou já esse dever alimentar, ela pode entrar com a ação de exoneração, que se chama. Tá bom. E pegamos as fotos aí da rede social, provas, testemunhas. Muito utilizado, muito utilizado em redes sociais. Eu diria que hoje, nas questões envolvendo pensão alimentícia, 99,9%. 100%, talvez, se usa fotos de redes sociais, estilo de vida, o que a gente chama com relação a alimentos, sinais exteriores de riqueza para mostrar que tem dinheiro ou se constituiu nova relação, como esse é o caso, fotos da outra relação, que já é uma relação estável, que a pessoa está se mostrando publicamente, como eu referi ali na outra questão, que já está em outra união. Bom, a conversa está muito boa, estamos tendo ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos já já. Fique aí com a gente. Olá, falei que seria rapidinho e já estamos aqui novamente. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre direito de família, mas você também pode aproveitar e mandar a sua pergunta sobre todas as áreas do direito, sobre as questões tributárias, para nós, aqui no telefone, no nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Também está aparecendo aqui na tela. E o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o doutor Pedro Verde, especialista em direito de família, que está esclarecendo várias dúvidas dos nossos telespectadores. Você de casa aí, não fique com dúvida, mande sua pergunta. E estamos aqui agora voltando com a pergunta do telespectador Carlos Eduardo. Não faça isso. Faça a dissolução, encaminhe a dissolução dessa união estável em cartório, converse com a ex-companheira para irem conjuntamente fazer em cartório a dissolução. Assim como lavrar uma escritura de união estável, vão lavrar uma nova fazendo a dissolução, vão referir se há partilha de bens ou não, vão se dar ali mutuaquitação. E isso é muito importante, porque senão, lá na frente vai se mesclar patrimônio com essa nova união estável. Isso aí é confusão na certa. Faz a dissolução, se ela se negar, encaminha judicialmente essa dissolução e após isso, documenta a nova união estável. Porque, se não é, estamos prevendo que isso aí vai dar confusão. Em algum momento ele vai ter que regularizar isso. Vai dar trabalho com o advogado. Senão ele vai ter duas uniões estáveis documentadas. Vai dar trabalho para ele, para herdeiros, para a família, em caso de óbvio, vai dar trabalho para todo mundo. Então, a orientação é, encerre, faça a dissolução da união anterior e comece essa nova... Se é amigável, vai ser bom. Se não for, vai ter que... Se não for, vai ter que entrar a judicial. E até isso é um argumento para utilizar com esse companheiro. Olha, eu vou entrar judicialmente. E vai ganhar. E ela vai ter despesas, porque ela vai perder. Quem perde, paga as despesas judiciais. É a famosa sucumbência. A sucumbência, é. Não sei que ela tenha a justiça gratuita, mas, enfim, conversa com ela e tente encaminhar em cartório. Um ótimo esclarecimento. Temos aqui a pergunta da telespectadora Alice. Tem uma união estável. Vamos agora registrar em um cartório. Eu poderia adotar o sobrenome do meu companheiro? Olha, essa é uma alteração recente. É do ano passado. Antes, apenas como casamento, a alteração do estado civil, casamento, é que a pessoa poderia adotar, tanto o homem quanto a mulher, o sobrenome de um e de outro. Agora, essa alteração, que é de 2022, na união estável, pode, sim, ser feita a adoção do nome. Pode ser alterado um dos nomes de família dela. Pode ser retirado. A gente não pode retirar os dois nomes de família. Tem que manter ao menos um e pode acrescentar nomes do cônjuge ou companheiro, como é o caso. Ela apenas vai ter que... Ela vai conseguir orientação facilmente no registro civil e no próprio tabelionato, mas ela vai ter que averbar essa união estável no registro civil, porque é no registro civil onde está o assento de nascimento, que eles vão fazer a alteração na certidão de nascimento dela e, a partir daí, ela vai replicar esta alteração nos documentos que ela vai emitir. Mas pode, sim. Fico feliz com a pergunta, porque nunca abordamos esse tema, que é uma alteração recente aqui no programa. Uma novidade, porque a gente não sabia. Bom, temos aqui uma pergunta da telespectadora anônima. Meu marido saiu de casa. Decidiu morar com outra. Nunca deu notícias. Ele pediu o divórcio depois de três anos e está exigindo a venda da casa onde moro com o meu filho. Quer até a divisão do carro. Ele tem direito? Olha, essa resposta para ela também vou me basear numa alteração, num dispositivo legal que foi inserido no Código Civil, não é tão novo assim, é de 2011, mas que é uma resposta que a deixará contente. O cônjuge que fica no imóvel cujo outro abandonou, que fica por mais de dois anos, ininterrupto, sem a oposição, sem que o outro reivindique, aí ela ficou, utilizou para a moradia dela, do filho, ela pode requerer a uso capião desse imóvel. Era o imóvel que ela dividia com o ex-cônjuge, então se ela está na posse direta do imóvel e ainda o utilizou para a residência, com o filho ainda mais, ela pode requerer a uso capião desse imóvel e ficar com o imóvel só para ela. Se ela não preenchesse esses requisitos, teria que partilhar o imóvel, eventualmente eles ficariam residindo lá a título de alimentos, mas essa de pensão alimentícia, para o filho. Mas isso é uma outra questão, mas ela pode fazer esse requerimento sim e se realmente demonstrar que ao longo desses três anos ele nunca requereu nada, foi um abandono ao longo desse período superior a dois anos, ela pode requerer a uso capião, ela só não pode ter nenhum outro imóvel urbano ou rural no nome dela, senão ela perde esse direito, tem que ser o único imóvel. Mas é uma coisa que ela relatou que faz três anos que ele tomou, doril, sumiu, né? Provavelmente ele também não pagou pensão nesses três anos. Ela também poderia entrar e ingressar com uma ação de alimentos. Por filho, sim. Pode pedir nesse caso retroativo? É que a pensão é devida a partir da citação, é no momento em que ele recebe a citação da ação, a partir dali é que a pensão é devida. Então não pode cobrar os últimos três anos. Não, não. Bom, temos uma pergunta aqui do nosso telespectador Rosiano. Olha, a forma mais fácil de dispor sobre os seus bens para após a vida, excluindo pessoas que tu não gostaria que recebessem, porque no caso dele, ele tem irmãos e sobrinhos. Ele não tem nenhum herdeiro necessário. Então ele pode dispor livremente para quem ele quiser. Aquele exemplo que eu sempre dou, que é deixar para a Santa Casa, que se fazia antigamente, faz um testamento e deixa para a Santa Casa. Agora, ele não precisa doar. Ele pode fazer algo que é muito mais singelo. Ele pode fazer um testamento e contemplar esses irmãos, esses sobrinhos, da forma como ele quiser. Ele não precisa nem se preocupar em respeitar limites. Ele ainda vai poupá-los depois de uma despesa maior que teriam no inventário, porque a doação, ela é... Desculpa, eu falei o contrário. Ele vai fazer o testamento, eles vão ter que entrar com o inventário sim. Mas se ele fizer a doação agora, ele vai ter que pagar essas despesas agora. Se ele fizer a doação agora, além dele transferir a propriedade dos bens, ele vai ter essas despesas de doação. Agora, se ele registrar, a escritura, tudo, com... E o valor, ela se baseia no valor do patrimônio. Agora, se ele fizer o testamento, ele vai lavrar um testamento que é em torno de 500 reais. O testamento, ele vai... Ele pode distribuir para os sobrinhos e para os irmãos os que ele quiser. Os que ele quiser. Se ele não quiser contemplar um irmão, é só não relacionar esse irmão com um beneficiário. Ele pode distribuir em percentuais. Para o irmão tal, eu deixo 15%. Para o outro, eu deixo... Vamos imaginar que o outro tem uma situação melhor. Para o outro, eu deixo 10%. Para o sobrinho tal, eu deixo 20%. É o que eu recomendaria, em vez de fazer uma doação. Porque na doação, ele perde a propriedade dos bens. Ele teria que manter, instituir um usufruto. Tem despesa para instituir usufruto? Tem que pagar imposto agora? Faz o testamento e... Uma pergunta. Estava comentando sobre o testamento, né? Mas se é uma pessoa que tem filhos e quer fazer o testamento, ele pode separar metade... Podia explicar para o nosso telespectador que se fosse que tem filhos, no caso? Sim. Quando se tem herdeiros necessários, o que são os herdeiros necessários? Descendentes, filhos, companheiro e companheira, esposa e esposa, companheiro e companheira quando há união estável e os ascendentes, pai e mãe. Nesse caso, a lei obriga 50% do patrimônio que seja deles. A lei obriga que 50% do patrimônio é deles, herdeiros necessários. Apenas os outros 50% é que podem ser dispostos da forma como o titular do patrimônio quiser. Então, 50% vai para os herdeiros necessários e os outros 50% vai para quem quiser, inclusive para esses herdeiros. Pode aumentar a participação desses que já recebe. O Rosiano, no caso, ele tem herdeiros necessários? Não, ele não refere se tem pai e mãe, mas acredito que não. Ele fala, se ele não tiver pai nem mãe, não for casado, não tiver união estável e não tiver filho, ele não tem herdeiros necessários. Ele tem o que a lei chama de herdeiros facultativos. Facultativos por quê? Porque se ele quiser que eles não recebam, ele pode fazer um testamento para quem ele quiser, inclusive para um, apenas um dos irmãos. É bem comum isso. Eu não sabia que, no caso, os pais são herdeiros necessários. Nesse caso, eles ganhariam 100%? Na ausência de outros, sim. Na ausência de cônjuge, de companheiro e de filhos e de testamento, iria para os pais, sim. Bom, tem aqui mais uma questão também que surge, que eu escuto bastante, doutor Pedro, é essa questão do, quando a pessoa tem filhos em relacionamentos distintos e as esposas, por direito, vão pedir a sua, vão pedir pensão para cada uma das ex-mulheres, companheiras, vão pedir pensão para os filhos. E ele tem, e a pessoa, vamos supor, tem um salário de R$ 2 mil. Como é que é feita essa divisão para cada um dos filhos? Geralmente se fala em 20%, 30%. Quando tem três filhos, aumenta esse percentual? Olha, é muito relativo, é caso a caso. O que que regra? O que que regra a pensão alimentícia? Como que a pensão alimentícia vai ser paga? A necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. As necessidades dos filhos de diferentes casamentos vão ser diferentes em razão das diferenças de idade. Um filho mais novo, no início, uma criança pequena, no início tem uma demanda. Depois, a partir dos 4, 5 anos, tem outra. Quando começa a vida escolar, aumenta a despesa. Daí depois, quando está em uma fase de ensino médio, faculdade, que ainda é devido pensão alimentícia, já é outro valor. Então, assim, vai depender do quanto esse filho necessita e da possibilidade desse pai pagar. se é um salário em torno de 2 mil reais e ele tiver 2, 3 filhos, realmente, vai ser um valor mais limitado que ele vai poder colaborar. É, mas, de alguma forma, sim, vai ser fixado e vai depender muito das necessidades demonstradas por quem ingressar. No caso, a mãe ingressa para pedir a pensão alimentícia. Vai demonstrar, olha, eu ganho tanto e eu preciso de tanto para ajudar. Ajudar, a gente não gosta de falar ajudar porque pai e mãe não ajudam, né? Pai e mãe têm responsabilidades. Eu preciso de tanto para conseguir arcar com todas as necessidades dos filhos. Remédios, educação, vestuário, lazer, é um item que entra. A moradia, o pai ou a mãe que tem, o filho que reside consigo, vai ter despesas do lar. Isso é um item da pensão alimentícia, o auxílio no sustento da moradia. Bom, a conversa está muito boa como sempre, ótimos esclarecimentos, com certeza, muitos telespectadores tiveram dúvidas respondidas aqui. Queria te agradecer, doutor Pedro, pela sua participação no programa e agradecer ao pessoal de casa pela audiência e até amanhã. e até amanhã.